Música Flagrantes pela cidade, gravíssimo acidente na avenida Alexandre Guimarães com rua Ester Salles, bairro Agenor de Carvalho, zona leste de Porto Velho. A condutora da moto de 29 anos trafegava pela avenida Alexandre Guimarães, sentido zona leste, quando a motorista do carro, o Etios, teria avançado a preferencial. A batida foi inevitável, a moto ficou engatada no carro e uma das peças da bis cravou na perna da sua condutora. Meu Deus do céu, fratura gravíssima. Ela foi socorrida pelo SAMU para o Hospital João Paulo II. A condutora do carro nada sofreu. É o Balanço Geral e mais um Flagrantes pela cidade.